Por que você não quer mais viver? Chega de sofrer, querer se entregar, se jogar, pra beber Eu não vou te perder assim, de seguro não vou te soltar Muito cedo pra dizer que é o fim, nunca é tarde pra recomeçar Vou lutar por ti, sim, até não restar Vou lutar por mim, sim, pra você ficar Vou lutar por ti, sim, até não restar Vou lutar por mim, sim, pra você ficar Baby, eu tentei de tudo e um pouco mais Mas você não volta atrás O meu coração quer trego e pede paz Porque já doeu demais Baby, eu tentei de tudo e um pouco mais Porque já doeu demais E o meu coração pede paz Sim, você fica Vou lutar por ti, sim, até não restar Vou lutar por ti, sim, até não restar Sim, você fica Vou lutar por ti, sim, até não restar Sim, você fica Vou lutar por ti, sim, até não restar Vou lutar por ti, sim, até não restar Vou lutar por ti, sim, pra você ficar